Olá pessoal! Bom, hoje eu estou sozinha aqui no carro, eu estou indo malhar! Sim, está um calor de trocentos graus aqui. Eu vou até deixar marcado aqui para vocês quantos graus está fazendo nesse exato momento. E a Thalita, como não pode ir naquela academia lá, e que essa academia só pode malhar... Opa, vocês estão tremendo aí, calma aí que eu estou saindo. Só pode malhar pessoas com mais de 15 anos, não, mentira, que estão fazendo colegial. Então como a Thalita ainda não terminou o ginásio, ela não pode ir, tadinha, ficou muito chateada. Mas fazer o que, né? Ai gente, está muito calor, está muito calor, está muito calor. Eu deveria estar indo para a praia em vez de estar indo para a academia, né? Mas eu preciso malhar, porque... pegar uma esteira, porque eu trabalho sentada, eu fico muito tempo sentada, então eu não ando muito. Então eu preciso ir para a academia para andar, porque... Fazer caminhada aqui no Japão, só se você fizer caminhada... Ai, socorro! Vai tremer vocês aqui, gente. Pera aí. Então, fazer caminhada aqui no Japão, só se for depois das 7 horas, porque ainda está muito quente. Sério mesmo, está quente demais aqui ainda. E daqui a um tempo já não dá mais para ir para a praia, porque tem muita água viva. Desculpa aí, gente. Estão tremendo, mas esse cortinho do celular treme mesmo. Então, tem que aproveitar as piscinas. Mas aqui no Japão, o tempo de verão é muito pequeno, gente do céu. É uma pena, porque aqui é certinho. Vem a vera, verão, outono e inverno, sabe? Bem certinho. Aqui no Brasil, que é mais da metade do ano, verão, praticamente. Em alguns estados, é 100% quase que verão. Quase não tem nem outono e inverno, né? Então, preciso malhar, preciso me exercitar para a minha saúde e também para a minha estética, né? Para eu ficar bem. Você fala, ah, você é magra, não sei o quê. É, gente, magra, mas se você não se cuidar, a barriga aparece. Eu tenho 31 anos, então tem que se cuidar, gente. Eu gosto de me cuidar, eu gosto de comer bem. Eu como porcariazinhas, assim, mas isso não é todo dia. Não é uma coisa frequente e é mais questão da saúde mesmo, para a circulação, né? Eu fico muito sentada, então eu preciso fazer isso. Então, na hora que eu chegar lá na academia, eu mostro mais para vocês, senão vocês vão ficar todos trêmulos aí e vai dar uma vertigem para vocês, uma tontura. Então, daqui a pouco eu volto, tá? Eu cheguei aqui no estacionamento e, olha, eu vou tirar as minhas luvas superpoderosas contra o sol e também eu coloco esse protetor aqui, aqui no vidro da frente, para não aquecer muito o carro. Sendo que eu consegui uma vaga bem aqui na sombra, tá cheio de árvores. Do outro lado tá sol, mas eu coloquei aqui porque da hora que eu saio da academia, o carro tá bem fresquinho, porque se você deixar no sol, mesmo que você ligue o ar-condicionado, o carro fica parecendo que você tá cozinhando dentro, sabe? E aí você já tá com o corpo quente de ter malhado, entra dentro, então vira uma parada de pressão aqui, né? Então eu vou colocar aqui e depois eu mostro mais um pouquinho para vocês ali entrando na academia, tá? Como ficou aqui no vidro, tá vendo? Aí o sol bate e não aquece muito o carro. Então a academia é lá na frente. Ai, gente, o céu tá um sol, calor. Cozinhando até que não tá muito lotado o estacionamento hoje, não. Olha, que vazio. Espero que esteja funcionando na academia, porque tem um dia da semana que ela... É um dia do mês que ela não funciona. Aí tem que voltar para trás. Já aconteceu umas duas vezes da gente vir e tá fechado bem no dia. Ai, que droga. Tem que voltar para casa. Ali tem um negócio bem legal que é para você massagear os pés, ali tem uma pontinha. Qualquer hora a gente vem aqui mostrar para vocês. Se vocês quiserem que a gente filme aqui esses outros lados do parque que tem, comentem aqui abaixo, tá bom? Vou entrar ali e daí eu já mostro para vocês. Olha, aqui na entrada tá falando para você tirar seus calçados. Ai, ai. Escolhi algum armarinho aqui, você pode pôr. Tem um chinelinho, mas eu não gosto de pegar chinelinho aí, porque é muito fedorento. Tem cadeia de massagem ali. Ai, que calceira. Então aqui em cima. Aqui desse lado aqui, olha, tem onde tem jogos, assim, tipo, os velhinhos vêm jogar aqui, sabe? Tem um grupinho de velhinhos que joga. Boa noite lá. Minha academia é ali, gente. Aqui tem maquinha de suco. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Então, bora lá. Primeiro eu coloquei os meus tênis, claro, né? Agora eu passei água. Deixa eu guardar minha chave aqui e vamos lá. Vou me pesar aqui para ver quanto que eu estou, gente. Estou pesando. 52,700. Tirando o celular na mão, acho que é 52,500, né? Vamos começar pela esteira, então, primeiro. Vou colocar aqui o meu fone. Olha, está zeradinha. Então vamos lá, gente. Vamos aumentar esse negócio aqui, gente. Olha, tem que perder essa bala aqui, ó. Então vamos lá. Olha, tem que perder essa bala aqui. Estatus do dia, podre de cansada. Gente do céu. A minha perna parece... Olha a minha roupinha. Minhas perninhas de saracura. Magrela, né? Gente, parece que passou um caminhão em cima das minhas pernas. Isso porque o pior vem amanhã, né? A dor pior vem amanhã. Ferrada. E como eu falei para vocês, hoje é o aniversário do estado de Shizuoka, dia 21 de agosto. Então, várias coisas estavam gratuitas hoje. Por exemplo, a academia, algumas piscinas, para comemorar o aniversário do estado. Que nem assim, o aniversário do estado de São Paulo, o aniversário do estado da Bahia e tal. Então, aqui é o aniversário do estado onde a gente mora. Se chama Shizuoka. Mas estou tão moda que eu não estou conseguindo nem falar. Estou me arrastando aqui, gente. Sério. Por isso que estava gratuito, né? Mas quando não está, né? No caso, sem ser essas datas que você não precisa pagar, custa 200 ienes, 5 reais por aí a entrada, para você malhar, né? O ticket ali da academia. Aí, enfim, sentei, gente. Vim conversar com vocês aqui dentro do carro, que é melhor. No ar-condicionado lá fora não está tão quente agora. Está cheio de nuvens, então escondeu um pouco o sol. E antes de ir, eu vou comer uma dessas barrinhas aqui, olha. Vem duas. Dois pacotinhos com duas, olha. Tem arroz marrom, coco, amêndoa. Olha, vou comer isso aqui porque eu estou morta de fome, gente. Deixa eu tirar o óculos para vocês. Olha, estou sem maquiagem nenhuma. Nem rir, meu parceiro, gente do céu. Porque vir na academia malhar para você derreter tudo, não rola, né? Então vocês estão vendo aqui espinhas inchadinhas. Enfim, essa é a vida, né? Estou moída. E amanhã eu acho que eu volto também, se eu não estiver mancando parada de cama, né? Trágica, mas é sério, gente. Eu malhava numa outra academia lá em Ramamatsu, que ela é muito top. Ela tem três andares, pura diversão, né? Tem sauna, tem piscina, tinha sala cheia de cadeia de massagem, tinha aula de pumping, aula de combat, aeróbica, nossa, yoga, muita coisa mesmo. Porém, para mim ir para Ramamatsu, quando não tem trânsito, é tranquilo, é 15 minutos, assim, vai. Só que os horários que eu precisava aí, que era o horário que eu tinha aqui, era um trânsito infernal, gente. Isso é sério mesmo. Aí você perdia quase 50 minutos indo, né? Aí você malhava, duas horas dava para tomar banho também lá na academia. Tinha chuveiro, tinha sauna, tinha um monte de coisa, e estava muito boa, sabe? Só que assim, eu perdia muito tempo, eu gastava 50 minutos para ir na academia, depois eu malhava e tal, eu tomava banho, já vinha pronto, porque se eu viesse assim, sem tomar banho de lá para casa, eu chegava em casa, eu não fazia nada. Então eu tomava banho lá, às vezes secava o cabelo, voltava toda bonitinha, e depois era mais 50 minutos para voltar para casa, e quando eu chegava em casa, eu perdia muito tempo dentro do carro, sabe? Eu poderia estar trabalhando, eu poderia estar editando, eu poderia estar resolvendo um monte de coisa, mas não, eu estava dentro do carro. Então por esse motivo, eu deixei quieto, e eu estou vindo nessa, que é 5 quilômetros de casa, é 10 minutinhos, menos de 10 minutinhos, então você paga pelo dia que você vem. Você compra o ticket, que custa 200 ienes, ou você pode comprar vários tickets já, e deixar guardado, quando você chega lá, você dá o ticket ali para o pessoal na entrada, eles dão um carimbo, aí depois você sobe lá para a academia, e depois você entrega esse ticket para eles, e daí você pode malhar, né? Então hoje, não precisou pegar ticket, nada, porque estava gratuito, pelo aniversário do estado. Então por esse motivo, eu estou fazendo aqui, é mais perto de casa, e se eu preciso que nem agora, eu vou sair da academia, eu vou passar no banco, depois eu vou lá no açougue brasileiro, então eu já resolvo várias coisas. Quando eu ia para Ramamasu, eu perdi há muito tempo, é uma pena, porque a academia é muito top, é muito da hora, mas é uma pena, porque para mim, eu gastava muito tempo nesse horário, e esse horário, assim, das duas da tarde, é muito lotado, é muito cheio de carro, muito caminhão, transporte, então para mim, não compensava. Mas então é isso, gente, agora eu vou para casa, vou fazer todas essas coisas, vou passar no banco, açougue, e depois chegar em casa, tomar banho, almoçar, e editar, porque eu tenho uma pancada de vídeo para editar, gente, sabe? Quer dizer, espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho o meu dia aqui na academia, e se você gostou, deixa o seu joinha aqui para mim, por favor, se inscreva aqui no canal, me siga nas redes sociais, eu sou Thais Matsura, em todas elas, só no Twitter, que eu sou Thais, underline Matsura, mas no Instagram, Thais Matsura, no Snap, Thais Matsura, curta nessa fanpage também, que está escrito Thais Matsura, mas é minha e da Thalita, é da nossa família Matsura, curta lá, assim vocês acompanham tudo que está acontecendo aqui no canal, tudo que tem de novidades, vocês vão acompanhar lá, tá bom? Então é isso, beijão, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos, bye!